Power Swag já volta Um monte de novidade é certo Põe a caderno boa nota Não sabem deixou de boca aberta Mas um ano cheio e power na feira O tempo aula liga broda Deus um rala chamadas nunca ta paga Melhor, Swag é melhor não ta garante Preço é mais pouco que família é mais grande Cor na bovida, filtro na boos dias Limite na tudo menos que algo ta partilha Chamada e mensagem é muito e mega pra navega E nenhum das que eu ta nega Power Swag é melhor do Cabo Verde Se falou na outro, fez a siga Busque-se, alô geração Surtudo, quem tem Swag tem tudo Suventura e mestre pausa Melhor, Swag Não falam agora por um quiser Melhor, Swag Tá bom banha tempo e por Nhanê, mandou mensagem Sem limite Melhor, Swag E já me trazer tudo minha gemiga Melhor, Swag 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 Tá bom banha tempo e tu me arguer Melhor, Swag Com Power Swag O Natal é quando quiseres Ativa o teu total semanal e ficas com 3 mil megas Para navegares à vontade na net durante 7 dias Quem tem Swag tem tudo Obrigado.